Música Relator de recurso do deputado afastado Eduardo Cunha na CCJ recomenda que seja anulada a decisão do Conselho de Ética de caçar o parlamentar. Plenário rejeita urgência para votar proposta que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União. E esta edição destaca também. O Conselho de Ética decide que em casos de renúncia do titular, quem assume a vaga no colegiado é o suplente indicado pelo partido no início do mandato. Comissão de Finanças e Tributação aprova o fornecimento a deficientes visuais de cartões e extratos bancários em braile. Música Boa noite em Brasília, 9 horas e 49 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O relator do recurso apresentado pelo deputado afastado Eduardo Cunha na Comissão de Constituição e Justiça pediu que seja anulada a decisão do Conselho de Ética pela cassação do parlamentar. No parecer, o deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, recomenda que seja feita uma nova votação no Conselho de Ética. O relatório de 76 páginas analisou 16 pontos questionados pelo deputado afastado Eduardo Cunha sobre o processo de cassação do mandato dele no Conselho de Ética. No recurso, Cunha diz que não teve direito à defesa antes da apresentação do parecer do relator, deputado Marcos Rogério. Argumenta ainda que o relator não poderia ser de um partido do mesmo bloco parlamentar da agremiação de Cunha. A defesa do presidente afastado da Câmara também questiona o fato de não terem sido realizados os chamados encaminhamentos dos votos dos líderes dos partidos. E também questiona a suposta parcialidade do presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo. O relator, Ronaldo Fonseca, não considerou nenhum desses pontos fortes o suficiente para anular o processo do Conselho de Ética. Mas outro argumento foi acatado, o que diz respeito ao procedimento de votação do parecer final. Ali, os deputados foram chamados um a um ao microfone para dar seu voto. O relator concordou com Eduardo Cunha que a votação deveria ter sido pelo painel eletrônico. Chamada nominal de deputado é inúmeros clausos, é taxativo no regimento. Nós só podemos fazer por três possibilidades. A primeira é se o painel eletrônico estiver com defeito. Segundo, para iniciar um processo crime contra o presidente da república e vice-presidente e ministro de estados em crimes comuns. E terceiro, para instaurar também um processo crime de responsabilidade contra o presidente, vice-presidente e ministro de estados. Quando há acordo unânime para definir o método de votação, o acordo unânime sempre prevalece sobre o regimento. Todas as semanas acontece isso no plenário da Câmara. Todas as votações sobre matéria de urgência em que há unanimidade não são nominais. E o regimento manda que sejam feitas nominalmente. E, no entanto, o acordo unânime permite que elas não sejam feitas nominalmente. O próprio relator admitiu que foi unânime a adoção do sistema nominal de chamada. Portanto, não há nada de antirregimental. O relator argumentou ainda que a chamada nominal provocou o efeito manada na votação. Ou seja, o voto de um deputado teria influenciado o de outros. É claro que, ao determinar esse sistema de votação, o presidente tomou mais uma decisão equivocada com o objetivo de modificar, de pressionar o resultado que pouco sabia até aquele momento. E modificou o deputado, encaminhou o voto, encaminhou o voto contrário ao regimento. E depois, naquela, modificou o voto. Não houve efeito manada. O próprio Vladimir já disse que decidiu o voto dele antes. E, aliás, não só disse. Como mensagens trocadas por celulares mostram ele anunciando, uma hora antes de começar a votação, qual seria o voto dele. Assim que Fonseca terminou de proferir seu parecer, diversos deputados se apressaram em pedir vista do documento. A pedido de vários deputados, o presidente da CCJ, Osmar Serralho, marcou para segunda-feira a reunião em que será debatido o parecer. Isso para que haja tempo de o plenário decidir sobre a cassação do mandato de Eduardo Cunha antes do recesso. O plenário rejeitou urgência para votar proposta que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União. E essa não foi a única urgência que movimentou os debates no plenário Ulisses Guimarães nesta quarta-feira. Outras encaminhadas pelo Executivo tratavam de propostas que combatem a corrupção, mas foram retiradas. No comando dos trabalhos, o deputado Jacobo leu mensagens em que o presidente interino Michel Temer pede a retirada da urgência de uma série de propostas contra a corrupção, enviadas pelo governo ainda na gestão da presidente afastada Dilma Rousseff. Os deputados também discutiram outra urgência apresentada para agilizar a votação da proposta que renegocia as dívidas de estados com a União. Isso foi a decisão mais importante que foi tomada nesse governo que assumiu agora. Há 10, 12 anos, os estados vêm brigando e agora o governo teve a sensibilidade. Em poucos dias, praticamente no segundo mês de governo, já teve essa sensibilidade e essa visão, resolvendo definitivamente a dívida dos estados. Agora há pouco nós vimos aqui o presidente ler a retirada da urgência de seis projetos. É gozado, retira, põe, tira, põe. Esse projeto 257 tinha urgência constitucional, foi retirada a urgência e agora quer se dar a urgência regimental aqui em plenário. É verdade que esse projeto cuida das dívidas, mas qual é a contrapartida para os estados quando ele trata das dívidas? Ele só prejudica os servidores públicos estaduais. Mas houve resistência à votação. Como não há um acordo sobre o texto e várias questões estão sendo levantadas que interferem principalmente nas contrapartidas, salvo o melhor juízo, entendo que não há como votar a urgência de uma matéria que não tem proposição. E a urgência acabou sendo rejeitada. Começou a entropia da base de Michel Temer. É uma derrota emblemática de Michel Temer. É a primeira grande derrota do governo provisório de Michel Temer. Não é uma derrota do governo Temer. É uma derrota do Brasil. Todos os governadores, indistintamente de todos os partidos políticos, precisam da renegociação da dívida. Todos. O que não quer dizer, senhor presidente, que nós não temos que modificar no que diz respeito, por exemplo, ao funcionalismo público estadual, às regras apresentadas. E a gente conversa agora com a repórter Paula Bittar, que fala ao vivo do Salão Verde e tem outras informações. Paula, boa noite. Além dessa questão das urgências, essa polêmica toda que a gente viu aí na reportagem, o que mais foi tratado no plenário hoje? Oi, Jacine, boa noite a você. Teve mais um projeto analisado pelos deputados. Foi a última análise dessa noite, de quarta-feira, e foi aprovado o projeto que transfere para a Justiça Militar o julgamento de crimes cometidos contra civis por policiais, por militares das Forças Armadas durante as Olimpíadas deste ano no Rio de Janeiro. Por acordo, o texto aprovado prevê que essa lei perderá a validade, deixará de vigir a partir de 31 de dezembro deste ano. Agora a proposta precisa ser aprovada ainda, analisada ainda, pelo Senado Federal. Jacine. Obrigada, Paula, pelas informações. O Conselho de Ética da Câmara aprovou hoje uma mudança na escolha de substitutos para o caso de renúncia de membros titulares do colegiado. De agora em diante, quem assume a vaga deixada pelo titular é o suplente indicado pelo partido no início do mandato. Os membros do Conselho de Ética têm um mandato que vale por dois anos. A substituição de integrantes só é feita em caso de morte ou renúncia. Essa regra vale para os 11 titulares e para os 11 suplentes do colegiado. Mas atualmente, os membros titulares do Conselho que renunciavam à vaga não vinham sendo substituídos pelos suplentes do mesmo bloco partidário, e sim por deputados que nem faziam parte do Conselho com base em indicações de líderes partidários. Para garantir que os suplentes não sejam ignorados, o Conselho aprovou uma nova regra deixando claro que só os suplentes podem substituir membros titulares. O deputado Sandro Alex foi o relator da proposta. Com a renúncia ou a morte de um titular, automaticamente o suplente acaba ascendendo, até porque ele tem um mandato, e assume a titularidade, cabendo ao líder do partido indicar um novo suplente. Desta forma, nós avançamos no Conselho de Ética para evitar qualquer tipo de manobra que possa ocorrer. O deputado Laerte Bessa concorda com a mudança e lembra que a nova regra só vai valer para as futuras mudanças no colegiado, não alterando a composição atual do Conselho. Mesmo assim, o parlamentar achou mais seguro apresentar um voto em separado para reafirmar a não retroatividade da decisão. Eu coloquei a minha posição em voto separado, mas para preservar a minha situação atual. Porque eu cheguei aqui no Conselho de Ética substituindo um colega indicado pelo líder do meu partido. A Comissão de Trabalho da Câmara promoveu audiência pública para debater propostas que alteram a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. O objetivo dos projetos em debate é criar as condições para normatizar os dissídios, os acordos e as convenções coletivas para possibilitar que estas negociações, realizadas diretamente entre trabalhadores e patrões, tenham validade jurídica. A audiência desta terça-feira contou com a participação de representantes de centrais sindicais, de empresas e da Justiça do Trabalho. O autor do principal projeto em debate explicou o intuito da proposta. Esse projeto não tem nada a ver com a crise eventual que nós estamos passando. Tem a ver com a eficientização das relações de trabalho. Tem a ver com o aprimoramento das relações de trabalho. Para que você, com seu sindicato e seu patrão, possam chegar a um acordo de como melhor produzir para o Brasil e para vocês mesmos. No entanto, a representante da Central Única dos Trabalhadores se posicionou contra o projeto. A maioria dos trabalhadores brasileiros não tem filiação a nenhum sindicato, então está totalmente desprotegido. Então, ao fazer a negociação, o patrão vai propor um rebaixamento do seu direito e para garantir aquele emprego, o trabalhador, de forma fragilizada, vai realmente aceitar. E num momento de crise desse que nós estamos vivendo, principalmente, então nós somos contra. Já o deputado Benjamim Maranhão destacou a importância da proposta. Não se pode o Congresso Nacional ficar simplesmente omisso diante de um quadro de 11 milhões de desempregados e que tendem até a se agravar se não for tomadas medidas. Um dos pontos, certamente, além de uma reforma da Previdência, é cuidar dessa questão da própria relação entre empregadores e empregados. O representante da Confederação Nacional das Instituições Financeiras é favorável ao projeto e destacou a necessidade de segurança jurídica. Quando o trabalhador vê na Justiça do Trabalho o único caminho, a única porta para a solução do seu litígio, na verdade, outras portas devem ser abertas. E essas outras portas é exatamente a segurança jurídica que o empregador quer, a garantia do que for negociado, seja cumprido por ambas as partes. Por fim, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, explicou a que se destina a proposta. Visa o quê? Prestigiar a negociação coletiva. Simplesmente trazer para a lei aquilo que hoje já é norma constitucional, mas especificando melhor, principalmente através de cada direito que eventualmente for flexibilizado, o empresariado tem que oferecer uma vantagem compensatória que os sindicatos entendam. Isso é que preserva o patrimônio jurídico do trabalhador. Uma das novidades implementadas pelo marco legal da primeira infância foi a ampliação da licença paternidade de 5 para 20 dias em determinados casos. E esse foi um dos temas mais debatidos no Seminário Internacional da Primeira Infância, realizado aqui na Câmara. Ficar mais tempo com o filho, dividir mais com a mãe a responsabilidade de cuidar dele. A licença paternidade foi ampliada no marco legal da primeira infância. É uma das alterações na lei mais comemoradas e debatidas no seminário. A gente está mostrando que o cuidado pode ser aprendido, ele é bem-vindo, que dá um exemplo excelente, melhora o desenvolvimento de crianças na infância, as crianças têm um aproveitamento escolar melhor, na adolescência se envolve menos com drogas, diversos estudos longitudinais em países que desde os anos 90, desde os anos 80, se preocupam com a questão da ampliação da licença paternidade. Paula Pereda, professora da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, falou do impacto econômico do benefício. Disse que no Brasil é uma política de baixo custo para o governo, que financia os dias de licença paternidade por meio de renúncia fiscal. Ela acredita que é possível ampliar ainda mais a licença, já que os benefícios são para toda a família. Você tem muitos estudos que já levantaram benefícios muito superiores de licenças maiores, na Noruega, Finlândia, Islândia, que são países que já têm há algum tempo uma licença mais extensa. O Brasil não pode, de modo nenhum, deixar ou perder de vista esta questão da união entre os pais, fazer com que a criança nasça no lar, onde esse lar possa ter essas figuras, e que essas figuras possam acompanhar os primeiros dias de nascimento. E você vai ver depois do intervalo, Comissão de Finanças e Tributação, debate alternativas para uma reforma tributária mais justa do ponto de vista social. E você vai ver também. Comissão de Finanças e Tributação aprova o fornecimento a deficientes visuais de cartões e extratos bancários em Braille. A gente volta já. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara debateu alternativas para se realizar uma reforma tributária mais justa do ponto de vista social. A proposta apresentada em audiência pública tem como ponto central o fim da tributação sobre produtos e salários. A ideia defendida pelo economista Milton Marques na audiência pública realizada na Comissão de Finanças e Tributação é de um imposto único sobre movimentação financeira. Esse novo tributo substituiria a maioria daqueles existentes e que incidem sobre a produção e os salários. No modelo apresentado, o chamado IMF, Imposto sobre Movimentação Financeira, teria inicialmente uma alíquota de 4%, que seria gradualmente reduzida a 2,5%. O imposto sobre as importações permaneceria como as alíquotas atuais. E o imposto de renda seria substituído pelo ajuste anual de renda para pessoas físicas e jurídicas. Seria uma tabela progressiva com maior número de faixas que atualmente. A partir do momento que você não tem o imposto sobre a folha de pagamento, isso acaba reduzindo bastante. Então os empresários vão admitir mais gente. A gente consegue resolver o problema da previdência e resolver o problema da questão da arrecadação. Então isso tem que caminhar, isso é uma ideia. Ainda está, conforme eu falei, isso é uma pedra bruta. Então precisamos trabalhar isso daí, mas caminhar no sentido de reduzir os diversos impostos e manter, aumentar até a arrecadação. O secretário de Fazenda do Distrito Federal concorda que é preciso simplificar. Mas antes defende o novo Pacto Federativo. Não há nenhuma possibilidade dos estados e dos municípios continuarem com o volume de tributos que ficaram à mão da União. A União já teve 50%, já tem quase 70% dos tributos. Vai ter que haver um grande Pacto Federativo antes de decidir qual tipo de imposto que a gente vai ter ao final. Para o deputado Isa Alci, autor do requerimento para a realização da audiência pública, é fundamental que o governo federal coloque a reforma tributária como uma pauta urgente, já que o sistema atual está esgotado. Alguns que não querem perder e aqueles que não têm querem aumentar a arrecadação. Então a gente precisa agora chegar no consenso, discutir a questão do Pacto Federativo, que é fundamental, e definir um novo sistema. Então esse é o primeiro debate da simplificação do sistema tributário e vamos continuar discutindo para ver se a gente consegue, nessa legislatura, convencer o governo executivo, ter um papel importante, mandar para a Câmara e para o Senado realmente um projeto que possa mudar essa realidade. E a Comissão de Trabalho aprovou uma proposta que altera as leis trabalhistas. O objetivo é tornar crime a apropriação indébita de gorjeta. Conforme o texto aprovado, as formas e critérios de repasse da gorjeta, bem como o percentual de retenção para o pagamento de encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas sobre ela incidentes, serão definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. O patrão, que não repassar ao empregado a gorjeta, encorrerá no crime de apropriação indébita e terá de fazer o pagamento do valor correspondente à gorjeta, acrescido de 50% de multa. Uma vez que o patrão faça o pagamento da gorjeta e da multa, ele ficará livre da punição pelo crime de apropriação indébita. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade concorda com a proposta. O empresário já tem o seu lucro calculado na venda do seu produto, que é legítimo. Agora, não é legítimo ele utilizar da apropriação indébita dos valores que você dá para o garçom. Já o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal discorda da proposta. Eu acho que esse projeto não pode vingar. Não pode vingar porque esse projeto está penalizando, está criminalizando o empresário por uma coisa que muitas vezes nem ocorreu. Nem ocorreu. Não existe uma lei que regulamente a cobrança ou não cobrança da gorjeta. Ora, se não existe uma lei que regulamenta isso, como que pode existir uma lei para penalizar e criminalizar? O relator da proposta na Comissão de Trabalho, deputado Valnei Rocha, comentou o objetivo do projeto. Hoje, a lei não trata da punição para quem retém. Cada juiz tem o seu próprio juízo no sentimento desses acordos. Uns acham que não deveriam cumprir da maneira que é feito o acordo, o outro entende que pode cumprir. Quer dizer, não tem uma regra para que o juiz possa seguir essas regras. E isso aí nós estamos determinando, nós estamos tipificando a punição para aqueles que retém o dinheiro dos garções. Nós estamos criando uma punição para ele. A proposta tramita em regime de prioridade e agora será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois será votada no plenário da Câmara. E a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou um projeto que assegura aos deficientes visuais o fornecimento de cartões e extratos bancários em braile, sem a cobrança de taxa adicional. No Brasil, quase 17 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência visual. Dessas pessoas, mais de 2 milhões necessitam do sistema braile para acessar informações do seu dia a dia. Além disso, o deficiente visual é extremamente dependente dos cartões para ter sua autonomia, uma vez que as notas de real não possuem identificação tátil. O vice-presidente da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais é portador de baixa visão e nos deu um exemplo das dificuldades encontradas. Vamos supor que você está em uma fila, precisa estar no telefone pedindo informações bancárias e você precisa de alguém para olhar o seu número de cartão de crédito. E essa pessoa aí não é dotada de uma boa fé. Então, quem tem os cartões que não são adaptados, os deficientes aí tornam vulneráveis. Já o coordenador da mesma associação e também portador de deficiência visual nos explicou que o banco no qual ele tem conta já oferece os cartões em braile e outras acessibilidades que lhe proporcionam uma boa autonomia. O banco dispõe de todo o material em braile. Por exemplo, quando eu peço um cartão, já vem ali todo o manual de utilização do cartão em braile, fonte ampliada. Nos caixas eletrônicos, você tem o dispositivo de plugar o fone de ouvido e escutar as funções do caixa eletrônico. Então, assim, me dá total autonomia. Não preciso pedir auxílio a nenhuma pessoa que enxergue, vamos dizer assim, para fazer minhas compras ou pagamentos com cartão de crédito. O deputado Aelton Freitas destacou a importância do projeto. Esse cartão em braile de débito e crédito para pessoa com deficiência visual vai favorecer em todos os sentidos essa pessoa, de modo que ela possa sozinha fazer transferência, fazer depósito, sacar dinheiro, tanto no débito quanto no crédito. Acho que é um grande avanço e nós traremos um grande benefício a pessoa com deficiência visual. O projeto já foi aprovado em duas comissões e agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho